As audições do Gerando Talentos estão a todo vapor. E se você que vai participar e está nervoso antes mesmo de chegar o dia, fique ligado no Dicas do GT. Com vocês, o vencedor do Gerando Talentos 2018, Daniel Sobral. Deixe a timidez de lado e não se intimide com os outros candidatos. Estar seguro e à vontade pode mudar completamente a qualidade da apresentação. Essa e outras dicas valiosas para a sua apresentação, você encontra nas redes sociais do Gerando Salvação.